Decidi que eu quero donuts! A Enid já tá pronta para cozinhar, o Anid também e o vô tá sempre pronta. Então vamos lá! Eu já fiz a massa, agora vamos colocá-la numa forma e fazer donuts deliciosos. Feche, esperando para cozinhar. Eu preciso fazer uma massa de donuts incrível. Fazemos um monte de farinha, quebramos um ovo lá dentro. Agora amassamos a massa, formamos um donut redondo e colocamos no óleo quente. E só aguardar. Agora é a minha vez de fazer. Colocando minha massa preta com minha alma na máquina. E aqui estão eles prontos. Só resta criar o design mais terrível. Preciso povilhar meus donuts com açúcar para que eles ficarem fofinhos e também doces. E é hora de tirar meus donuts do óleo. Agora precisamos regar cobertura colorida e doce, adicionar granulados, abre. Desculpe, mas eles estão bem espalhados no donut. Pronto! E é pra você, bebê? Uau, isso é tão gostoso! Quero experimentar os donuts do Wednesday em breve. Hum, que delícia! Quero comer todos eles! O que temos aqui? Hum, algo povilhado por cima. Gostoso! Adorei! O que mais tá chegando? Oh, que donuts bonitos! Uau, eles são deliciosos! Acho que a Wednesday venceu! Parabéns! Agora eu quero batata frita! Ok? Ok! Vovô, me dê o descalador de legumes! Tá bom, tenho outro aqui! Oh, é o que isso? Vamos acabar com essas batatas em um instante! Vou fazer a mais rápido e mais saboroso! Vovô, pode me ajudar a tirar as batatas? Puxe, puxe! Oh, obrigada, vôzinha! Agora vamos cortar todas as batatas em pedacinhos e pintar com as cores do arco-íris! Ótimo! Hora de jogar no olho! Uau, já está pronto! Vou colocar um prato no formato de arco-íris para que a Kim com certeza goste! Sou tão bom! Vovô, o que você acha? Tá perfeito, Enid! Minhas batatas fritas também estão prontas! Vamos experimentá-las agora! Vamos colocar um ketchup! Aí! A vovô também já está pronta com tudo! Obrigada! E a Wednesday? Quase terminei! Preciso transferir as batatas para um prato e pintar com a cor preta! As batatas terríveis estão prontas! Enidia, Enidia, fica calma, querida! Vamos dar as batatas para a Kim! Uau, tantas batatas diferentes! Batatas arco-íris são tão fofas! Vamos avaliar o sabor agora! É boa! Eu esperei algo mais interessante! E a próxima? Essas são batatas normais! E o sabor? Uau, deliciosas! E finalmente as batatas fritas pretas! Eca! Que nojo! Batata de vovô é melhor! A vovô ganhou! Vovô, acorda! Eu já fiz o desenho! Eu quero muito espaguete! Você pode fazer? Claro! Agora vamos colocar o espaguete na panela para ferver! E eu vou fazer o meu próprio espaguete! Ups! Me dá vontade de espirrar! Apti! Ups! Todos estão na farinha! Desculpe! Fazendo um monte de farinha! Quebrando dois ovos! Mas pode brincar com os ovos antes! Ah! Ah, tá bem! A massa é a deliciosa massa! Uau, tá linda! Agora só fazer duas rodelas iguais! E coisa mais interessante! Colore! Passamos cada pedaço por uma máquina especial! E meu espaguete arco-íris tá pronto! Vamos ferver! Meu macarrão já está pronto! Temos que colocar tudo em um prato! Oh! Não consigo ver nada! Visão para onde você sumiu? A velhice! Onde está o ketchup? Deixa eu ajudar! Obrigada! Ups! Tô segurada a garrafa corredamente, né? Ah! Tô coberta de ketchup! Bom! A minha visão está de volta! Ketchup no espaguete e pronto! Brava, vovó! Wednesday! O que você fez? Já cozinhei o espaguete! Preciso transferi-los para um prato e pintar! Coisa! Uma tintura! Obrigada! Acho que uma gota será suficiente! Me traz mais ingredientes! Colocamos os dedos de bruxa no espaguete e colocamos um pouco de ketchup por cima para ficar mais terríveis! Uau! Assustador! Meu macarrão também já está pronto! Viva! Vou acrescentar um polvo de salsicha e tá pronto! Bom apetite! Mamãe! Esse espaguete parece muito assustador! Esses dedos são de verdade? Não! Não quero! Prefiro experimentar esse! Uau! Que delícia! O que tem aqui dentro? Uau! Macarrão que íris e os polvinhos fofos! Legal! Isso é incrivelmente gostoso! Enid, você venceu! Sério? Muito obrigada! Já terminei quase tudo! Estou com vontade de tomar um cacau! Claro! Sou mestre nesses pratos! Essa é a coisa mais fácil do mundo! Já estou começando a fazer! Preciso colocar o cacau e o leite em uma panela, mexer tudo bem e esquentar! Agora coloco na caneca e que minha neta me deu tá pronto! Ah, vovó! Você realmente é a melhor! Quero fazer chocolate com cacau! Ele fica colorido e incrivelmente bom! Colocamos o chocolate em uma panela e derretemos! Adicionar mais açúcar para deixá-lo doce, doce! Hum, é açúcar demais, não é bom! Ah, tudo bem, vovó! Vou colocar um pouquinho! Veja só uma gota de açúcar! Ela não está olhando agora! Ótimo! Vamos colocar tudo o açúcar para que Kim goste! Enid, eu verei as costas por um minuto! Isso é demais! Onde eu estava? Ah, certo! Preciso derramar um pouco de leite! Só que essa garrafa é muito difícil de abrir! Abra! Tudo bem! Acho que o suficiente para o cacau! Despejar tudo e mexer! Muito bem! Hum, que cobertura deliciosa! Decorar o copo para que Kim goste! Despejar sobre o cacau, um pouco de chantilly e uma colherada de doce! Pronto! O que você acha? Obrigada, vovó! Vocês são tão fofos que até estou com nojo de vocês! Você vê cacau em um copo de caveira! Vovó, o que você acha? Assustou? Um ótimo copo! Para o cacau, preciso de leite e cacau em um pouco de sangue! Ha! É só um xarope! Agora vamos colocar tudo no copo! Ótimo! Beleza horrível! Uma tampa de creme preto e granulados! Está tudo pronto! Agora que todos terminaram de cozinhar, vamos ouvir a pinhal da Kim! Hum, tanto granulados deliciosos! Quero começar com o cacau da Wednesday! Ele é tão vermelho quanto o meu cabelo! E este é com certeza da vovó! Delícia! E essa bebida de arco-íris é da Enid! Legal! Decidi que a vencedora é! Que escolha difícil! Mas é a Enid! Aí vem o prêmio, uma fonte de chocolate! Vão desenhar com os marcadores especiais! Sem mãos! Estão prontas? Começou! Temos que pegar os marcadores com nossos dentes! Uau, isso é um desafio! Sim, consegui! Eu sabia! As meninas já fizeram tudo! Preciso apressar! Ah, meu desenho é melhor! É isso mesmo! Isso é tão difícil! Mas estou me esforçando muito! Não! Não está ficando bom! Tenho uma ideia! Vou tentar desenhar assim! Achei uma solução ótima! Eu também posso fazer assim! Ah, vou cair! Ah, isso mesmo! Não é engraçado! Eu vou lhe mostrar! Tive uma ideia! Vou pegar uma pena e cocegar no nariz dela! Ah, ah, ah! Meu desenho! Não sei de nada! Não é engraçado! Toma isso! Isso é tão nojento! É caçáliba! Ah, ela está bem manchou minha obra-prima! Vou estragar seu desenho também! Bem, 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 meninas! O tempo acabou! Mostram suas obras! Olha para o meu desenho! Que coisa terrível! E este é ainda pior! Mônica, seu é bom? Come on! Parabéns! Uma fonte de chocolate de verdade! É tão gostoso! Você pensa no mesmo? Nós também queríamos experimentar! Hum, tão bom! É uma delícia! Já acabou? Meninas! Oh, que cachorrinho mais fofo! É um cocô? Vamos começar? Não quero desenhar isso! Calma! Eu posso fazer isso! Hum! Ah, que ideia! Sim! É um cheiro forte da minha meia! Mas vou pintar com os dedos dos pés dessa vez! Ah, não consigo respirar! Tomara aquilo! E eu vou desenhar com os meus cotovelos! Hum, meu marcador sumiu! Tenho que pegar o novo imediatamente! Ah, não consigo! Ah, Mônica já desenhou tudo! Acabou o tempo! Entregue em suas obras! Mais ou menos! Ah, um ótimo trabalho! Ei! Onde estou? Ah, no desenho certo! Como está indo? Horrível! Segure o cocô! Come on! Ah, não! Para o quê? Isso é tão nojento! Vou ter que provar! Oh, delicioso! Um chocolate? Meninas! É muito gostoso! Você quer um pedaço? Querem? Mônica? E aí você? E aí? Tudo bem! Vou comer mais! E agora uma nova tarefa espera por vocês! Um peixe! E vocês vão pintá-lo com molhos! É muito gostoso! Boa sorte! O tempo está contando! Vou começar com o molho de queijo primeiro! Isso vai se funcionar para com a amarela! Agora vermelho, verde e branco! Muito bem! Estamos prontos para começar! Desculpe! Isso foi um acidente! É a hora de começar! Eu fico com o ketchup! Que cor tão rica! E que textura! É perfeita! O molho de vaçá é bem perfeito para o meu peixe! Opa! Não tem tinta o suficiente! Vou ter que pegar outra cor! Vermelho também serve! Sim! Agora esta cor! Mais detalhes! Mais uma cor! Ah, que lindo! Um peixe maravilhoso está chegando! Não consigo fazer nada! Eu sei o que fazer! Vou usar todos os meus cinco dedos para acelerar as coisas! Ah, o que tem cheiro tão bom! Vou tentar um pouco! Hum, pouquinho não vai funcionar! É bom demais! É bom demais! É gostoso demais! E junto com o ketchup é melhor! Ah não! Meu desenho está arruinando! Tempo acabou! Mostrem os seus desenhos! Este está muito bom! Isso é ruim! Por que você não desenhou nada? Pegue um peixe podre! Tem cheiro muito ruim! Que nojo! Bom apetite! Tive uma ideia! Vamos fritá-lo! Ups! Acho que estou exagerando um pouco! Vamos começar a esquentar! Ups! Tudo bem? Ah é? Pronto? Pode comer! É uma verdadeira peixe! Delícia! Está vendo essa gracinha? Ah, que fofo! Ok! E a hora de pintar um gatinho? Em seu rosto! Você está pronto? Tempo começa! Miau! Eu adoro gatinhos! O nariz está pronto! Agora vamos acrescentar os bigodes de gato! E as orelhas! Eu poderia ser uma ótima gatinha! Cinco segundos e está pronto! Vou colocar flechas em meus olhos e com certeza um rosto! Sou um especialista em maquiagem! Olhe para ela! Isso não é justo! Como ela é uma gata! Vamos assustá-la com água! Vamos lavar toda a maquiagem legal! O que? O que? Para de fazer isso! Minha maquiagem ficou arruinada! Isso não é justo! Isso foi divertido! Tenho uma ideia! Ei, Lily! Você não está fazendo bem! Deixa eu me ajudar! Certo! Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui! Pronto! Você está uma ótima gatinha! Cadê os meus óculos? Obrigada! Acabou o tempo! Deixa eu ver seu rosto! Mamãe! Muito assustador! E o que uma pirata está fazendo aqui? Que pirata? Essa Mônica! Mônica, você foi a melhor! Vou ter que lhe dar essa gracinha! Vem pra cá, fofinho! Eu te acho que sou alérgica! Está tudo bem, Mônica! Nós vamos cuidar dele! Tô tão curiosa! O que que tem dentro? Uau! Tem macarrão dentro? Isso é muito legal! Vou experimentar agora! Ah, nossa, que delícia! Meninas, isso é incrivelmente delicioso! Que gostoso! Por que estão olhando? Emma, você é a próxima! Ah, sim! Vamos ver! Que isso? Molho picante de tabasco? Por que eu não peguei a coisa gostosa? Estão tão quente! Tô queimado! Ufa! Obrigada! Vocês me ajudaram! Agora é a vez da Cris! Muito bem! Uau! Isso é um globo lindo! O que ele pode fazer? O quê? Mamãe, tudo está congelado! Não vou tocar mais nele! Ah, é pra mim! É tão bonito! Ah, o que está acontecendo, mamães? Eu quebrei! Por que ficou tão frio? As meninas estão congeladas! Só tem a única solução! Certo! Vou beber muito tabasco picante e descongelar minhas amigas! Ai, vem o fogo! Ah, meu Deus! Tão quente! Cris, Annie, você também? Agora me ajude! Um momento! Meu cabelo está todo molhado! Preciso de água dele! Vamos colocar em você agora? Oba! Oh, obrigada! O que eu faria sem vocês? Agora é minha vez abrir o cofre! Eu realmente quero saber o que tem dentro! Que isso? Cebolas? Isso é nojento! Que nojo! Tem gosto horrível! Dá vontade de chorar! Tem que comer, logo! Oi! Desculpe, meninas! Mas as cebolas querem dizer oi para vocês! Sabe o quê? Sente-se assim! Muito bem! Agora vou abrir o cofre! O que tem lá dentro pra mim? Uau! É um bolo! É um bolo tão apetitoso! Que delícia! Vou cortar um pedaço grande pra mim! Hum! Gostoso e doce! Bem! Ela não está dividindo conosco! Deixe-me abrir o cofre! Uau! Tem uma garrafa estranha! O que tem dentro? É com um lindo pó dourado! Uau! Algo está embaçando meus olhos! Uh-oh! O que há de errado com você, Cris? Ah, então eu vou para dormir! Estou vendo que o Cris... Acorde! Vamos lá! Vou acordar com o meu cheiro vidorento! O quê? O quê? Tá fedendo! Não me agradeço! Vamos colocar um ai para dormir! Com certeza ela vai aceitar arroz e vai querer cheirá-la! Ah, nisso é para você! Sério? Isso é muito gentil! Obrigada, meninas! Oh, estou com sono! Pronto! Você levanta e pega o bolo! Bom apetite, Cris! Meninas, posso abrir primeira? Muito bem! Mas posso esperar para ver o que tem dentro! Uau! É um lugar estranho! Parece um tipo de panela! Tudo bem! Vemos depois! E aí, Amon? Au! Tem um Kinder enorme! Muito legal! Parece incrível! E tem um sabor incrível! Nem vou dividir com vocês! Oh, tem até um brinquedo dentro! Que legal! O quê? Um ursinho? Honey, fique com ele! O urso pode se sentar aqui? Uau! Agora tem um ursinho de marmelada! Uau! Isso é incrivelmente delicioso! Pessoal, minha panela faz com mesa de marmelada! Hum, que bom! Cris, e você? Estou curiosa! O quê? Queijo com ovo? Odeio! Esse cheiro é muito ruim! E o gosto é tão nojento! Ah, Annie! Pode me emprestar sua panela! Ok! Muito obrigada! Vamos colocar o queijo aqui e temos... Uau! Um pedaço de bolo! Fantástico! Adoro isso! Uma delícia! Eu não filme! Pessoal, por quê? Toma isso, Emma! É onde você colocou meu celular! Ele tinha um vídeo lendário com milhões de visualizações! É uma droga! Bem, pelo menos o gosto é bom! É delicioso! Muito bem! Quem vai abrir? Ei, Cris, não dê uma olhada! Melhor você abrir o cofre! E um... Limões? Tá nojento! Eu não quero comer essa coisa azeda! Eca! Esse ácido está me deixando com dor de estômago! Engraçado, né? Vamos ver o que a Emma tem no cofre! Vamos ver! Uau! Tem um milkshake incrível! Por favor! Vá embora! Esse milkshake é só pra mim! Delícia! Entendi! Vou abrir meu cofre! Uau! Tem um relógio antigo! E se pressar aqui... Ok! O que aconteceu? As meninas ficaram paradas! Eu parei o tempo! Agora tem uma chance de provar esse milkshake! É uma delícia! Cris, você não está comendo limões? Vamos colocar em sua boca! Vamos fazer a última maquiagem pra Emma! Essa cara de palhaço realmente culpida com você! Que legal! E agora estamos prontos para continuar! Emma, você e o seu rosto é muito engraçado! O quê? Quem fez isso comigo? É Anne, com certeza foi você! Fica bom! Vem assim para a escola!